Em redes sociais é muito engraçado, quando eu sinto o Instagram, tá fraco ontem e hoje, o que tá acontecendo? Aí tem aquelas que eu sei que eu posto já, pode bombar, as princesas. Aí eu ponho lá, povo adora o que você tá falando com ele, né? Kate ou Megan? Odeio ela, aí vira o uau. Isso daí já é o assunto, é a praia da crise. Menino, vamos entrar na fofoca. Você viu que o parlamento pediu pra retirar os títulos? Do Harry? Aham, pediu politicamente, porque assim, existe a parte família, mas existe a parte política, né? E aí entendeu-se que a postura deles é tipo, aí se você como pai, no caso pro Charles, né? Se você como pai perdoa, ema, ema, cada um com o seu problema. Mas a gente, enquanto o país, não admite que ele fale dessa forma. Então pediram a retirada dos títulos. Agora, oficialmente. Que loucura, né? O negócio vai pegar fogo, cara. E ele foi desconvidado para a coroação, né? Meu pai! Depois do lançamento do livro. O livro chegou ontem no mundo inteiro, né? Então, aí já tava o negócio da série, a série já tava assim, poucas ideias. Depois do livro, parece que o negócio... Eu adoro americano como eles sabem fazer dinheiro. O livro acabou de lançar, já tá 50 off. Por isso que americano, você vê os números dos livros lá, vendeu 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões. Vira best-seller fácil, né? Porque começa com 40 dólares, dois dias depois já tá R$19,99. Um mês já tá R$9,99. Então as pessoas compram, né? Acho que nem tem, tá? Depois já saiu o filme do livro, né? É. Mas ele, eu já estive perto dele. Foi num evento que ele teve no Brasil. Na... Como chama só aquela escola de inglês? A mais famosa, enorme em Pinheiro. Cultura inglesa. A própria. Ele é lindo, ele é alto, ele tem aquele olho, sabe? É príncipe, né? Tem pessoas que são escolhidas assim por Deus. Tem pessoas que são escolhidas assim por Deus. Tem pessoas que são escolhidas assim por Deus.